GAS RACONTO A CIDADE NO BRASIL 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 SELECT-SEUM. V Veterans a pessoa que não tem a facção. Então você não tem que assar. Aí você tem que assar. Você não tem que assar. Você não tem que assar. Mas a pessoa não tem que assar, não é? Você não tem que assar. 見て... não sei se faz a vida por isso vou fazer juntos e agora vou oеровar até escalamos eu não não vou nada me esqueça eu não quero falar eu não sou tudo é E agora o que está fazendo? Você pode pegar o outro? Eu vou pegar o outro. O que você está fazendo? Eu estou fazendo o outro. E você está fazendo? Eu não sei. Não, 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 não. Mas não há umoginho para a gente? Mas não seja o que você faz. Você é o que você faz? Não, você não quer. Você pode ser umoginho para a gente? No entanto, não é o que você faz. Você não sabe se o que você faz. Você não sabe se a gente está fazendo. Eu não sei se a gente está com nós. Não, não é? Não, não é? Não tem nada de isso, não. Não tem nada de isso. Sim, sim, não é? Não tem nada de isso. É o que você quer dizer. Você não tem um cara? Uhum. A gente tem que ver a gente que tem no finalizar. Você tem que ver a gente que está na frente. Uhum, não é? A gente tem que ver a gente que não vai ver, Eu não me conheço, mas eu estou fazendo isso. Eu não não me conheço. Eu não me conheço, mas eu não me conheço. Tchau, você não tem pessoas? Oh, o quê? Eu não posso contar para nós, né? A palavra é que eu conheço isso, eu me conheço a fazer isso. O quê? Sim. Ele está comğimizado e sem ser empregado. Mas mais aqui, não existe nada que eu ainda mais Pois é, porque você não começa Hein? É um problema? Sim Uma das pessoas que estão fazendo Com elas não esmaiçadas A não é mais suma O que isso não faz A nossa condição Como você está? A não dá A não fazer A não tem 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 senhoras e senhores, vamos? o senhor é que vai ter aqui? não há nada de nada não há nada, mas vamos muito mais não há nada de nada, não só um não há nada de nada não há nada de nada, não há nada de nada não há nada não há nada porque é isso que tem que ser nieto para não sermos se nós que vamos conseguir para não sermos mais não se torne que o senhor já pensou é o senhor que está em casa A pessoa que você já está fazendo isso aí... Não tem nada de fazer isso. Não! Como assim? Andrei, o que você tem que fazer isso? Você já está fazendo isso? Eu não consigo fazer isso, porque não é isso mesmo. Eu não posso falar isso aí... Eu não posso fazer isso aqui... Eu não posso falar nada? Ok... Eu não tenho nada para mais tempo... Dica... Não há mais. Não existe nada. Não existe nada. Você morre lá em cima? Muito. Não existe nada. Não existe nada. O que é isso? Não existe nada. Que razão? Não tem nada. Ou... Não tem nada a ver. Não há? Quando você está na noite. Não tem nada a ver. Não está falando que está na vida. Não tem nada a ver. E aí? Tô me lembra de vocês. Eu te deixei de ver hoje. Eu te deixei de ver. Eu não sei. Eu não sei se você não é. Eu não sei se eu não estava para a casa. Eu não sei se eu não sei. Eu vou nos dar para você. Eu não sei. Eu não sei se você não está pensando. Eu não sei se você não está para a casa. Eu não sei, eu sei... Ah... Agora eu estou me secando... E famílias são mais escutadas... Mandar-te para restaurar... Ah... Eu não sei... Eu não sei... Ah... Não sei... Não sei... Eu não sei... Ah... Eu não sei... Já com essa coisa, é a gente já entra o ráquete. Mas... Eu acho que é isso. Eu acho que é a gente já aflou, Muita minha léxelete com caramba a uma milha patroa. Eu vou lá e te ver como é, Mas eu vou lá e te ver. Não, eu vou lá e te ver. Eu vou lá e te ver. Eu vou lá e te ver. Arce, me adela, Para a píxtera, Para a píxpertar eu não vou lá. Ah, é isso aí, eu vou lá, senão, para a volta da Rácona. Agora, eu não tenho a minha... Mas, ela já faz o que eu faço aqui. Eu não tenho a minha vida, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que vocês vêm? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui. Já não vou ter que ver se o que eu estou fazendo. Nós não estamos com ninguém? Eu estou fazendo aqui. Eu estou falando sobre a missão. O que você está fazendo, Doctor? Ei, eu não estou achando nada, não é isso? Você ainda não está fazendo nada, eu não estou fazendo nada. Mas eu não estou fazendo nada, mas eu não estou fazendo nada. Mas você não está fazendo nada, Madame. Ele está fazendo nada em primeiro. O que você precisa fazer? Pai, se transformar no teu corpo e tu não me dá para ir embora. Não, não é? Eu estou vendo! Força de autorização. Para não poderá-lo sair, não sei que também. Eu não consigo perceber o que você não teve a chance. Isso sim? Porque eu não falo sobre que os homens estão acontecendo. Era o homem que estava há de fazer Mas o homem tem uma liberdade Ela não quer ir embora Porque entendo a roupa Ai... Ela quer dizer que morreu Não é que você quer dizer Mas não é que é Por que você quer dizer que Não é verdade? Mas... Que... Não é que a mulher Não mudou a dizer Com a mulher Não, 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 não. Não, eu não vou falar. Ah, eu não vou falar isso, mas eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Amém? Então você não pode falar isso. E aí? Não, eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso, não estou. Eu não sei se lembra como isso. Eu sou um homem, mas eu não sei. Não é um homem, não sei, não sei. Eu não sei, não sei. Não sei. Uma, madame? Uma, doctora? Você não está me desacusado? Você é um homem? Uma, doctora? Você não vai... Uma, 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 uma. Uma, 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 uma... Você é um homem? E aí? E aí? E aí, senão, mas é isso, doutor? Quando eu falo, eu falo com a minha mãe, não é? Doutor? Da onde? Tem uma ideia, por isso que eu falo com isso? Hum, hum, eu falo com a minha mãe, não é? Não, não é? Não, não é? E o que quer dizer? Mandar, que esse é o que quer dizer? Sim... E isso é o que quer dizer assim? A ver, manda... Isso é aonde? Não, não... Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não... Agora vamos... A gente vai morrer por nossa casa, então vamos. Vamos virar pra fazer isso, e vamos? Ei, o que vem? O que fica? Vão por isso, até vamos. Temos... Vamos ver com o momento muito. Algo é... e então vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 é é é é é ela é é é é o senhor sabe que está por aí está na verdade o senhor a gente puse askem� a gente após a chuva não pode fazer uma coisa e não pode fazer ele se apaureçar a gente não vai fazer daqui a gente vai ver o senhor a gente vai falar é aí отem e caramba meninas um e o etorio e nao e orto sate urla te i ifan deste anara nos 50 sant e s em dru mand um bolas tap dea cornei fanaz a facude dan bana numbra axara aqui mma pe azo e se crede era nu andres aniau e famiz fei favraize ea nova tz mara kaneaza tuckunata undi seno nato via nadesan sorra É isso aí que eu falei, mas eu não tenho assistido na minha vida. O que eu não faço isso. Eu não tenho a ser mais pra dizer que a gente não vai ficar com o que a gente vai comer lá. Ei, mas não tem saída, mas agora sim. Porque não tchau, que se não conseguirem faz como a gente não pode fazer isso. Não, não é? Não é? Tinha que se afundar? Tinha que você não vai fazer isso para você não fazer isso e você não vai fazer aquilo por a gente? Não... É isso mesmo? Isso é muito bom. Essa é a sua esposa. Isso não é? Não. A gente não pode ir mais com a terra. Este... Você tem que iria? Você deve ir para você? Você deve ir para você. Eu não sei. Você deve ir para você. Você deve ir para você. Você deve ser bem para você. Você deve ir para você. Você deve ir para você. O que é isso? O que é isso? É muito bom. Muito bom. E aí você não sabe o que é isso? Eu não vou mais você fazer isso, porque eu não vou mais. Eu não digo o que é isso? O que é isso? Eu tô fazendo o meu filho com o seu pai com a mãe pra conseguir ir pra mim com a mãe pra não entrar no seu pai pra não dar o que Deus que eu fiz pra mim comer que eu não tenho em casa não não eu estou fazendo em casa e eu estou fazendo em casa fazendo jovem O que é isso? 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 Eu não vou falar comigo, o Senhor. O Senhor quer dizer que a gente estám etherando, mas eu não vou falar com isso. Então, eu perguntei, Dá-lhe para lhe deslizar, não me achar comigo. Sanyã? De que se fazer? Você não vai ter cuidado com isso. Você não vai? Meu professor, não vai ter cuidado com isso, mas eu não vou falar com isso. Eu vou ter cuidado com isso, mas eu não vou ter cuidado. Você se tornou com um irmão que você quer? Eu não tenho nada. Eu não estou com a vergonha dele, mas você não lhe pode. Então, eu não tenho nada de vergonha dele. Isso é um irmão que você não sabe. E eu não tenho nada de vergonha dele. Você não pode vergonha dele? Você não sabe que é o que você quer fazer. O quê? i gêner mas não será feito por isso? O que é isso? Você está fazendo uma obra em casa? Não, não é? Você não consegue fazer isso mesmo? Não, não é? E isso aí é tudo bem. Não é um pouco mais que eu tenho feito. Vou ficar em casa então. A CIDADE NO BRASIL 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 A mamã! OSE! Não, não aceito! Seu um do Senhor, ele não vai voltar a contar apenas o dia que ele se livra ou não é meu amado. Somos agora! Vamos! Mas vamos lá, vamos lá. Alo? Oi? Aonde, Zeme, Stefan? Falei, não vai voltar a mim? Não? Faaa... Falei, não vai voltar a se encontrar e não vai voltar a se encontrar? Falei, não vai voltar a se encontrar? Não vai voltar? Falei, não vai voltar a se encontrar? Você vai voltar a se encontrar? Falei, Zeme, Zeme, Stefane, não vai estar com o suguem para estar lá em casa o senhor é bom já o senhor o senhor o senhor o senhor foi o senhor então o senhor o senhor ele um 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 Não sei se que não se faça, não sei se que não é? Não é isso? 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 Isso é isso? Alô? 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 Mr. Stéphane? Sim, sim. Você é isso? Não é? É isso é isso. Deve ter a certeza. Ah, sim. Tudo bem? Isso parece que você gosta disso, não é? Não é isso. Não é isso? Não é isso? Não é isso, Mr. Stéphane. Não é isso aí, não é? Não é isso. Não é isso? Não é isso. Não é isso. Não é isso, não é isso? Não é isso que não é isso mesmo? Não, não é é? E perdoe o que tem a gente na mão? O que é que é? Hum hum...E se torne com minha ajuda agora... Ahhh....Ei mora lá...Ei mora lá... A gente vai fazer uma primeira, uma primeira coisa... ...a gente vai dizer-la... ...que... Porque a gente me diz que não vai tirar isso... ...e se atingirar... ...é sei... ...e você, eu não vou tirar isso, a gente vai fazer a gente... ...e você fala assim? Ele vai ficar atrás dela... E não vai lá? Ahn! Ahn! A gente tem um cêndo a sair dessa na frente e fazer uma coisa para dizer que é isso? Ahn! 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 Você não tem o que faz isso? Você não tem o que você... Você não tem o que você... Você não tem o que você está fazendo? Eu não tenho ideia com o senhor Stefan Eu não sei se você não tem nada Eu não sei se eu não tenho nada Não, 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 não. o que você vai fazer? Foz do que seja você ganha, pessoal? Você tem que não ser rarra por onde lhe assenta? Por favor que você tem que ir embora? Você pode fazer assim? Você vai fazer fazer isso? Você pode fazer isso? Eu não vou fazer isso mesmo. Você vai fazer isso mesmo? e não é a nossa mãe. Não sei, mas não sei se você está fazendo isso. Você tem que ser a nossa família. A gente tem que ir a casa. Eu não sei se você não sabe fazer isso, mas não tem que ir a casa. Mas você não tem que ir a casa. Eu não tenho que ir a casa. E você está fazendo isso. Essa família pode ser assim. Manda, para dar essa vida em todos eles, eu estou aqui para nós. Eu acho que esse poder é um problema. Não posso laptopar aqui? A gente pode dar conta dessa coisa, não é? Enquanto a gente que está indo para estarmos dentro de nós, nos Estados Unidos nos mandando. Não é isso. Mas por isso que eu acho isso? Eu vou ouvir isso. Não é possível saber a mais confeder que ele precisa de mim? Por quê? E com Deus desde que ele está no mandado. Nós temos que fazer isso não é comum, mas nunca nunca faz. Você deve ter tido a venha de sermos. Já o que eu falo está sendo? Porque os doentes estão para cuidar de nós, quando tem brilhantemos. Como você pode? Não! Por que... Está bonita? Eu não posso falar com isso. Eu não posso falar com isso. Ele também não pode ver. Teve que você não pode ver... Ele sim, né. O que você usa? Ela não pode ver! Isso quer ser Jesus! Não, não é? Não, não é? Não é? Ah, meu irmão? Sim, o que é isso? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não, não é? Não é? O que que você quer dizer? Não é? O que é? O que é que você quer dizer? É... O que você quer dizer? Não, sim Mas tem um salão Mas tem um salão Isso não é? Não! Não, não é? ...de que tudemos saber que nós não conseguimos. Não é muito bom. Ah... Acho que está bom na sua mãe. Não me liguei. Ei, eu sou o nome do seu Stephan. Nunca tem que ser bom. Não é muito bom quando você morreu. Agora, não são... Não tem que ser que eu gostaria? Se não me perguntar a Márcia, não é? Se não me perguntar, você não me perguntar? Você não me perguntar a Márcia? Se não me perguntar a Márcia, Stefan, eu vou fazer isso aí, mas não me perguntar o que eu tenho. Eu não tenho nada de mim, mas não tenho nada de mim. Você não me perguntar, Márcia Stefan? Não sei... A gente não tem que ver... Se você não tiver alguma coisa sobre isso... Vê a frente, você está usando o meu coração? Mas não tem que ver... Você não tem que ver... A gente não tem que ver... Isso... Aham... Não tem que ver... Mas não tem que ver... Mas não tem que ver... Eu não estou falando... O que é isso? Não, 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 não. porque você não tem um mal de vida? Sim, sim. Você não tem um problema? Não tem um problema. Eu me lembro de você, senhor Stefan. Você não tem um problema, não? Eu não tenho um problema. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Estou muito bem, senhor Stefan. E o que é? Sim, é... ...e que eu não acho que é isso... ...que eu não sei... ...a tua vida... ... é uma coisa muito bem... ...a tua vida... ...não... ...eu te... ...eu... ...é... ...não é... ...não é... É isso aí? Não vai falar? Quem vai ficar com ele... Como ele pode fazer a sua casa... Ele vai ficar com ele. A senhora... Ele vai ficar com você. Como ele vai ficar com ele. Não sei. Eu vou ficar com você. Mas... Eu vou ficar com ele. Então, eu não vou ficar com ele. Não, 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 não. Só que... Se não, Sr. Stefan Nós estamos... Não estamos... Nós estamos hoje... Nós estamos começando para o nosso todo Nós estamos... Nós estamos fazendo isso... Nós estamos fazendo isso... Nós estamos fazendo isso... O que nós estamos fazendo isso... O que você disse? Não, 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 não. Eu não sei que o senhor Stéphane não se sentou, mas eu não sei que ele vai para ele. Como o senhor se sentou na minha vida? Como é? Isso mesmo. Que dia a um dia que ele foi a sua filha, pois o que vai para ele? No senhor Stéphane? Ele vai na minha vida. Eu não sei se para ele tudo na minha vida com a vida em seus amigos. E o que você faz? Hum, eu não quero dizer. Não podemos perder o fogo. E o que você tem que fazer? Eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?